O programa Cultura Brasileira e Língua Portuguesa promoveu o intercâmbio de curta duração intitulado Curso de Língua, Cultura e Contexto Socioeconômico do Brasil. O encerramento foi realizado nesta quarta, 28, na unidade Ilha Centro. Mais uma turma indo embora. Isso, deixando saudade, uma turma que colocou inúmeros desafios. Uma curiosidade de Brasil e um conhecimento de Brasil realmente instigante. Não era só a questão da língua, mas era a questão também da cultura brasileira. 22 acadêmicos de diversas universidades dos Estados Unidos participaram do intensivo. As aulas ocorreram diariamente em três níveis. Português inicial... A cultura do Brasil e a cultura dos Estados Unidos é muito, muito diferente. No Brasil, os brasileiros são muito afetados. São muito carinhosos para tudo. Não beijos na bochecha quando dizem oi. É muito normal, mas em Los Angeles, ninguém se toca. Português intermediário... Eu gosto do Brasil porque eu sempre gosto do Brasil. Eu acho que é muito legal as praias, a gente, as churrascarias, as festas e tudo. Eu sempre acho que é muito legal, o melhor lugar para viajar ao mundo. Na aula de encerramento da turma do Português Avançado, foram apresentados trabalhos sobre a cultura brasileira. Me interessa muito o desenvolvimento econômico. E nos Estados Unidos, eu estou fazendo o meu mestrado nas suras latino-americanas. O primeiro trabalho abordou a origem do Brasil, como foi descoberto e como o território foi demarcado. Na segunda apresentação, a acadêmica falou sobre a arte e especificamente sobre a Anitta Malfatti. Eu amo o Brasil. Amo as pessoas. Amo a cultura. Eu quero voltar para aqui. Muito logo. A acadêmica com ascendência coreana falou sobre o cinema no Brasil. Por que vim ao Brasil? Por que vim ao Brasil? Por que vim no último verão e não fui a parte que gostaria e fui para casa. Queria ir para o sul. Então, vim para Florianópolis. Eu vou voltar. Eu não sei exatamente quando, mas eu quero, porque é ótimo aqui. E as pessoas aqui são muito agradáveis e muito relaxadas aqui, muito tranquilos. Depois, outra acadêmica falou sobre a capoeira e seus aspectos culturais. Estudei coisas primeiro, a história do Brasil, que é super legal e adoro os brasileiros. A mídia nacional também foi destaque e o jornal A Folha de São Paulo foi apresentado por outra intercambista. O próximo trabalho abordou a colonização italiana no Brasil. Eu gostei muito do programa. As festas alemãs realizadas no Brasil também foram lembradas. A apresentação que falou sobre futebol no Brasil foi a mais elaborada. Estes 22 acadêmicos do Summer 2010 voltam para os Estados Unidos. E os intercambistas que ficam na Unisul neste próximo semestre já estão chegando. Estudo simples da computação. Para ser honesto, só quero me divertir, aprender coisas novas, ter bons momentos e ter um tempo para relaxar. Conversos por ondeverbos. Legenda Adriana Zanotto